E agora com vocês mais um vídeo aqui no canal Freedom falando para você Começa neste momento aqui a apresentação em slide com esse fundo musical do nosso canal Freedom falando para você Vocês veem as imagens aí aqui do nosso canal para que você possa conhecer melhor quem está por trás deste projeto O Freedom falando para você, não é verdade? Continuando, a gente vai aqui nesta jornada porque nenhum ser humano é uma ilha E nenhum ser humano sobrevive sozinho Nós compartilhamos momentos, nós compartilhamos oportunidades E vamos juntos numa jornada, numa caminhada porque todos nós somos Além do que somos, um ser humano na existência e que depende, direto ou indiretamente, um do outro Música 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 E aqui chegamos tímido, mas com uma guerra, com uma expectativa, com sinceridade, com desempenho, de muito esforço E estamos aqui lutando no meio dos grandes, dos gigantes aí, youtubers Mas Freedom está chegando aqui E Freedom tem conteúdo, vem com a gente, curte, comenta Nós muito obrigado pelos seus, alguns comentários que estão aqui Pelos seus likes, pelas suas visualizações, seus views Nós agradecemos, nós agradecemos e dedicamos para você Coisas maravilhosas, coisas boas, que você venha desempenhar o seu dia a dia com grande bem É isso, Freedom Música Aqui no nosso canal, nós cantamos, nós louvamos, nós falamos sobre assuntos religiosos, políticos, saúde, a humanidade, um pouco de história Estamos aí E este é Pedro O homem não é um fantoche, a mulher não é um brinquedo Não se coisifica ninguém para valorizar as coisas, mas estima-se o caráter a conquista